Geovã Moral do canal Detona Melody Se não tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É um Alô Senhor É um Alô Senhor Alô Senhor Alô Senhor Simplesmente Romântico Canal Detona Melody Pega as Tuas Coisas Pega as Tuas Coisas e Vim Morar Na Minha Vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós As vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A Lua Em direção A Lua Em direção A Lua É como eu sempre digo Isso é Lourizo Que eu Alonzinho Simplesmente Pega as Tuas Coisas e Vim Morar Na Minha Vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós As vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A Lua Em direção A Lua DJ João Moral Ponto final É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alonzinho Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau Alonzinho Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com essa saudade Por favor não se aproveita das minhas horas de carência Desfazer-me ou nunca mais é a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É ponto final A não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto um te amo no lugar do tchau É o Alanzinho Com o repertório mais romântico Que você pode ouvir Isso é Nick Produções Olivia Shows Sucesso Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentir o meu cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos no espelho As roupas Já não tão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não tão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário Não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente É, eu sim, eu sim, eu sim É o canal de Dona Melody Dona Melody Alô, senhor Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Falei com a solidão Pedir com gentileza Pra ela me deixar Lembranças me machucam Eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Alô, senhor Simplesmente romântico Trancado no meu quarto Trancado no meu quarto Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Me tira dessa tortura Que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos Bem lentamente Me vejo desesperado Querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção Ei, 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 ei Silvão Moral Silvão Moral Do canal de Dona Melody Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que bem vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô senhor, simplesmente romântico Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Alô senhor, simplesmente romântico Canal de Dona Melody Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Alô senhor, simplesmente romântico Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô senhor, simplesmente romântico Como é que é? Banda, que é me? Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Alô senhor, simplesmente romântico Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Me aproveitando que eu tô solteiro Vou beijar primeiro e perguntar nome depois Inscreva-se no canal Alô senhor, simplesmente romântico Já gravei uns cinco áudios Mas tô cansando Daqui algumas horas você tá casando O Waze disse que não vai dar tempo Eu fazer você desistir Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado Do que sem escolher Eu voltar lá Lua de mel A rua errada É o nosso motel Pra que viajar Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto É nossa lua de mel Nossa lua de mel Nossa lua de mel Nossa lua de mel Mas se você entrar na rua Sem querer, querendo E parar naquele velho cruzamento Diz pra ele Diz pra ele que se perdeu Se perdeu do cara errado Que sem escolher Eu voltar lá Lua de mel A rua errada É o nosso motel É o nosso motel Pra que viajar Casar no papel Se naquele quarto É nossa lua de mel Nossa lua de mel Alô senhor Simplesmente romântico Tô entrando em desespero Em todo canto que eu te vejo Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Alô senhor Simplesmente romântico Deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Um beijo Um beijando na boca da mesma pessoa Um beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê sonha Porque quando cê sonha eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer E me mata de raiva Sei que toda essa naiva por mim é saudade E seu coração tá lembrando O que a mente tá tentando esquecer Você até pode ser boa em disfarces Mas sou especialista em te ler Quer fugir da verdade eu sei Maquiando seu sim e não Se eu fosse você eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei Que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me ama, me chama Me ama, me chama pra cama Quero fugir da verdade, eu sei Maquiando o seu sim de não Se eu fosse você, eu voltava pro meu coração Pro meu coração Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama Pode espalhar pro povo que me odeia Fica pensando que você engana Mas eu sei que o seu silêncio grita que me ama Me ama, me chama pra cama Ai, ai, ai É o Alanzinho falando de amor É o Alanzinho falando de amor Alanzinho, simplesmente romântico E aliás, cinco e dois, sem três Que a vida vai e vem E Que que não se detive que se eu Eu me lembra, eu sei a ti, me engaندardo, o que ela é de nós Nosotros dos que en tu habitación nunca sale el sol, no existe tempo ni dolor Lléva-me si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué Ya lo sé, que corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti, que fui de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón para ti ¿Qué me va a entregar sus emociones? ¿Qué me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué me taparás, la noche se hace frío? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Generaré primavera si es tenero? ¿Y bajaré la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a entregar sus emociones? ¿Qué me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué me taparás, la noche se hace frío? ¿Qué me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué me taparás, la noche se hace frío? ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Quién generará primavera si es tenero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿qué me va a curar el corazón partido? ¡Canal Nedona Melody! Para a sua sorte você tem o beijo mais gostoso que eu já vi Sua sorte ainda não achei ninguém Para fazer melhor do que eu fiz contigo Já tentei apaixonar, só que foi quase lá Porque na cama alguém te superar É missão impossível É missão impossível Porque cada boca que eu provo gosto tem você Tô aceitando que te esquecer É missão impossível É missão impossível Me salva desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz é faltar Então me salva desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz é faltar Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mais nada Alão senhor Simplesmente romântico Já tentei apaixonar, só que foi quase lá Porque na cama alguém te superar É missão impossível É missão impossível Porque cada boca que eu provo gosto tem você Tô aceitando que te esquecer É missão impossível É missão impossível Eu me salva desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz é faltar Então me salva desses beijos que não tem gosto de nada Eu tentei dar certo com a pessoa errada Sabe a pior coisa que você faz é faltar Você faz falta E o que falta pra gente voltar Mais nada